Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Lúcia Plantas Florida e hoje vamos falar sobre a espada de São Jorge. Essa daqui é a espada de São Jorge brasileira. Como você vê, ela tem o caule dela, as folhas são bem resistentes, então ela não é uma planta exigente, ela suporta água, ela é originária da África, mas que se propagou muito bem aqui no Brasil. Olha só, ela é uma folha bonita, você pode estar passando os dias sem aguar, ela fica muito bem. Ela é uma planta muito ornamental, muito bonita, que você está colocando na entrada da sua porta, né? E essa daqui, essa daqui também é a espada de São Jorge, essa daqui é bem maior e não é de duas cores, né? Como vocês estão vendo. E ela fica bem em qualquer canto do seu jardim, da entrada da sua casa, ela se, ela se propaga muito bem. Tá linda, né? Muito ornamentais. Tem essa outra daqui, tem essa outra daqui que é a mini, é a mini espada, né? A mini espada brasileira. Verde e amarela, ela tem, já tem uns brotinho aqui, ó. Ela já tem uns brotinho aqui, ó, mas ela ainda vai demorar um pouco para crescer os brotinho dela. Então, ela é muito boa de cultivar, né? Muito fácil, não é muito exigente, né? Ela é meia sombra, se você deixar ela mantinha na chuva, ela pode acontecer de ela estar encharcando água nessas folhagens dela. Tem essa daqui também, gente, que é a lança, né? A lança de São Jorge. Essa aqui é a lança de São Jorge. Você pode estar usando ela assim, aberta, né? Ou você pode estar fazendo a trança dela. A minha ainda não dá para fazer trança porque ela é bem, ainda está pequena. Mas você pode estar usando ela no seguinte jeito, você pode estar educando ela assim, para que ela, quando for crescendo, ela não vá ficando assim tão espalhada, tão aberta. Você vai juntar ela aqui, vai juntar e você vai dar um nó aqui, né? Com cuidado para não machucar, você vai estar torcendo assim, ó. Ela vai ficar juntinha assim. Quando ela tiver mais uma haste dessa, aí você vai estar fazendo a trança, que ela fica muito bem, fica bem bonita também com a trança. Esse é um jeito de você estar também cultivando a lança de São Jorge. Tem essa daqui também, que é a espada prata. É a espada prata, olha só. Ela é brilhosa. Ela é brilhosa, bem resistente também, de meia sombra. E também tem um jeito de você estar cultivando, aumentando o seu cultivo. Você tira, quando uma folha estiver bem grande, cobrindo o broto, você vem aqui e corta bem no pezinho, como eu fiz com essa daqui, ó. Essa folha estava machucando esse broto daqui. Eu cortei e aplantei ela aqui. Está com poucos dias que eu fiz isso. Ela não chegou a arraizar ainda. Mas, ela é a raíza. Essa daqui foi, essa daqui, ó, foi da outra espada. Dessa daqui. Essa daqui também é a espada, né, mirim. Também que ela é bem conhecida. Aí ela estava machucando o broto. Aí eu tirei ela daqui. Olha só, essa daqui está com... Já está com um mês e pouco que eu coloquei ela aqui. Olha só. E ela já está, né, nascendo broto. Se você tiver... Você tem duas maneiras de você estar cultivando ela. Você pode estar tirando o cake dela, né, a muda pequena, como essa daqui está. Olha só. Deixar um pouco crescer. E também a folha. Você planta, vai regando com cuidado que você vai ter uma forma maior, uma forma melhor e rápida de você estar cultivando. E se você tiver uma dessas que você só tenha um pé, você também pode estar fazendo isso. Pode estar cortando a folha embaixo, né. E você pode também estar plantando ela em outro vaso. Olha só. Essa daqui está com uns 22 dias que eu plantei. E já está com a raiz. Olha só. Agora, se você tiver mais de um, aí não é necessário. Mas se você quiser aumentar para dar sua colega, sua vizinha, sua mãe, qualquer pessoa, aí você faz isso. Essa daqui não está arraizando ainda. Mas essa daqui já arraizou. E eu vou deixar mais ela demorar para poder estar colocando em outro vaso. E a dracaína é trifixa. Ela purifica o ambiente. Mesmo você estando dormindo, você colocando ela no seu quarto, você vai ter um sono tranquilo. Porque ela tem o poder com a força e a energia dela, né. Ela vai dar um sono em você tranquilo. Para você estar aí dormindo livremente, né, com ela ao seu lado. Não é próstata, né. Ela é bem ao contrário. Ela vai trazer energia expositiva para você. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.